Alô, bom dia, bom dia minha gente, olha só, eu quero começar hoje dizendo pra você o seguinte Preste atenção no que eu tenho pra te dizer, Jesus não faz nada pela metade Deus não faz nada pela metade, ele faz completo Você tendo Jesus em sua vida, você vai sofrer sim Não pense você que você tendo Deus na sua vida, você não vai passar por tribulações e ter sofrimentos Não vai ter, claro que vai, vai ter problemas sim, vai passar por tribulações sim, eu passo também Você passa, eu sei que você passa, porém com uma grande diferença A presença de Jesus na embarcação da sua vida vai fazer o mar e a tempestade se acalmarem Eu gosto daquela passagem da palavra de Deus que fala sobre a tempestade acalmada Lembra disso? É, eu lembro sim Várias vezes, todos os dias me lembro dessa passagem Quase todos os dias me recordo dessa passagem bonita onde Jesus está no barco com os apóstolos, com os discípulos E estão em alto mar, daqui a pouco vem uma tempestade e Jesus está dormindo Os apóstolos gritam, 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 gritam Ajude, ajude, nós estamos aqui Jesus acorda, é Jesus acorda e faz a tempestade acalmar As tribulações de nossas vidas, as tempestades que encontramos durante a nossa caminhada Elas acontecem simplesmente pra quê? Para que possamos reconhecer quem é Jesus Cristo E a nossa total dependência dele Acontece as tribulações e os problemas Para que a gente tenha certeza e plena consciência de que sem ele a nossa vida não é nada Por isso que eu disse até algum dia desses aí Não sei se foi ontem Que é necessário que às vezes precisemos ir até o fundo do poço Para a gente perguntar, meu Deus Cadê Jesus Cristo? Cadê Deus? Cadê aquele homem que até o vento e o mar obedece? É preciso confiar É preciso ter fé A fé precisa ser firme Tenha fé, meu irmão Não desista Coraje Mesmo diante das dificuldades, dos problemas Deixe Jesus Cristo ocupar um lugar especial na sua vida E viva bem o dia de hoje Viva com fé Viva com esperança Viva como se hoje fosse o último dia da sua vida Viva feliz Curta bem o dia de hoje E não se esqueça De que Deus está com você Te protegendo Te livrando de todo o mal De todo o perigo Assim seja E receba a bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um abraço Um abraço do Padre Alessandro Campos E até amanhã se Deus quiser Você ouviu na Liberdade FM A bênção do Padre Alessandro Campos O Padre Sertanejo O Padre Amor Guén Alma Ouviu na Liberdade